Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voz rouca ainda depois do jogo contra a LDU, uma classificação histórica, uma classificação assim realmente pra gente botar num quadro. E eu fiz um vídeo na quarta noite que falava o seguinte, tava na hora do Atlético fazer o grande jogo dele na temporada, né? O Atlético não tinha ainda um grande jogo, óbvio, tinha vários jogos muito bons, de uma consistência tática, de uma consistência técnica em alguns momentos, goleadas contra times significativos, mas eu ainda achava que faltava um jogo fora da caixa, assim. Eu vou até compartilhar esse vídeo, porque acho que é muito legal a gente ter esse entendimento, né? Existem jogos bons, jogos importantes, jogos ótimos e jogos pra entrar pra história. E esses jogadores, esse grupo conseguiu botar esse Atlético que a LDU na história, terceira vez que o clube chega numa semifinal de Copa Sul-Americana, né? 2006, 2018 e agora 2021 e o ponto a ser alertado é a diferença, né? Quando você começa a ter grandes momentos gerando rotina, essa diferença de tempo cai. Você vê 2006 pra 2018, 12 anos. 2018 a 2021, 3 anos, sabe? Então isso tem uma relevância. Isso fala um pouquinho sobre mudança de patamar. Mudança de patamar não é só gastar muito dinheiro por contratações de nome. Mudança de patamar é ser competitivo, é ser time de chegada. Eu fiz um vídeo falando, é time de chegada sim, já é time de chegada sim. E o Atlético mostrou ao ter superação, a ter poder de reação, a ter uma série de qualidades, porque eu acho que não dá pra falar em um vídeo tudo que o Atlético teve pra conseguir passar desse bom time da LDU, tá? Um ponto a ser levado em consideração, que a senhora Comembol fez o seguinte, vou fortalecer a Sul-Americana trazendo os times da Libertadores. Então, que venham os times da Libertadores. Se o Atlético pega uma primeira fase mais tranquila com o Metropolitanos, qual os outros times, Alcas e Melgar, pega dois times que vieram da Libertadores. A América de Cali, por exemplo, tava no grupo do Atlético Mineiro e a LDU tava no grupo do Flamengo. E o Atlético passa de dois times de Libertadores, sabe? Mostrando a força desse grupo, era um grupo que ficou por fora da Libertadores de um ponto, poderia estar disputando essa Libertadores. Eu acho que o Atlético precisa melhorar o elenco, acho que reforços são bem-vindos, mas o nível de competitividade de disputa é tão alto que poderia sim estar disputando essa Libertadores, porque é um Atlético que ele performa em contextos de alta exigência de maneira muito significativa, sabe? Então vamos lá, vamos falar primeiro dos nossos patrocinadores pra gente mergulhar na lendária camisa 39, porque o Atlético é um time tão peculiar, o Atlético é um time tão, tão, cara, tem tanta cara de Atlético assim, que a camisa 39 é a camisa que fica marcada na história. E tem uma sequência, tá? Não é só com o Bruno Guimarães, não, tem uma sequência. E cada vez mais esse sucessor vem ganhando espaço no coração do torcedor do Atlético. Vamos falar de Cristianzinho, mas antes vamos falar de outros personagens muito importantes. Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná. A loja de pisos que vai deixar o seu ambiente novinho em folha lá de Ponta Grossa. Passou pela evolução Pisos? Entra, pede um orçamento, pede um cafezinho, o Rafa Terna vai te receber de maneira incrível, beleza? E hora do consórcio. Luiz Gaspari e Jefferson Santana estão fazendo um trabalho tão incrível, cara, tão incrível pra não deixar seu dinheiro sendo comido ali num cenário de poupança, deixar na conta, sabe? A inflação vai comer todo o seu dinheiro, cara. Investe isso logo. Os caras estão oferecendo a melhor taxa do mercado. E também Instituto Arnubac, mentoria e aulas de direito trabalhista. A gente tem o Wagner Luiz Guimarães, o melhor consultor imobiliário de todo o Paraná, mas que age ali mais tempo em Curitiba, 12 anos de... 12 anos, 12 anos. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. 12 anos de influência no mercado. E pra terminar, a nossa querida Bamberger, beleza? Vamos pro vídeo, vamos falar do Cristianzinho, porque pra quem não viu, depois do jogo, até o Bruno Guimarães, Twitter, a 39 e a braba mesmo. Porque quando você tem o aval da sua atuação vindo da França, vindo de Bruno Guimarães, é que você realmente fez uma partida fora da curva, cara. E eu vou te falar. Foi uma partida do Cristian, assim, a nível de Bruno, sabe? Quando a gente bota, assim, o modo de comparação Bruno Guimarães, é um modo de comparação muito alto. E o Cristian foi responsável, assim, pelo Atlético passado. Eu acho que o Antônio, ele tem um peso muito grande nessa história toda. Eu acho que o Bissoli tem um peso nessa história toda. Mas é pra gente deixar cada vez mais evidente e nítido que no futebol, quem são os verdadeiros protagonistas e são os jogadores. Chega dessa história de achar que técnico tem mais poder do que tem. Técnico traça estratégia, técnico escala. Mas se não for a iniciativa dos jogadores, não tem jeito. E ontem o Cristian teve várias jogadas de uma iniciativa absurda, sabe? Aí a gente não vai falar uma análise tática, a gente não vai fazer uma análise ali de campinho, circular espaço, não. Agora a análise que a gente vai fazer sobre esse moleque é a análise de postura. A bola que ele recebe no primeiro gol, ele podia fazer qualquer coisa. Ele podia fazer qualquer coisa. Tocar pro Thiago Heleno, voltar pro Vitinho, que eu acho que foi o cara que passou a bola pra ele. Inverter a bola, dar a bola no Santos. Seriam jogadas ok, seriam jogadas aceitáveis. Mas o Cristian, que vem crescendo demais nas últimas partidas. Chegou um momento que quando você teve um crescimento do Cittadini, que é outro grande jogador, galera falando, ah, tem que sair o Cristian do time. Porque é um jogador que o fato dele ser discreto é muito bom. É o cara da saída da pressão, é o cara da jogada mais simples, do toque mais curto, da aproximação, sabe? Mas ele não se contentou a ser esse jogador que é muito importante pra dinâmica do time. Ele virou protagonista. A gente falou tanto de protagonistas ao longo da semana, pensando e focando muito em Nicão, Terence, Marcinho, Abner, enfim. Mas foi o Cristian e também o Guilherme Bissoli, dando os verdadeiros e merecidos créditos, que foram esses jogadores que se sobressaíram. Foram esses jogadores que apresentaram mais. Foram esses jogadores que tiveram mais capacidade de fazer algo diferente. E voltando a falar do lance do primeiro gol, o Cristian basicamente contorna o marcador, dribla o outro e mete uma bola no ângulo. Olha o que o Cristian fez a mais, sabe? Então, às vezes, a gente precisa de jogadores que estejam prontos pra fazer a mais. A função dele é uma função que se exige talento, exige dinâmicas, exige treinamento, exige uma porrada de coisa. Mas o fato dele ter feito a mais foi o que ele desequilibrou no primeiro gol e no segundo gol. O Cristian ter entrado na área ali, disputando com os zagueiros numa bola que o Nicão lança nem tão bem, porra, é de um mérito absurdo, cara. É de um mérito absurdo. E ele ainda dá um toquinho de classe, sofre o pênalti. A influência do Cristian na partida foi gigantesca. Aí a gente pode observar isso de várias maneiras. Uma, é um garoto vindo do projeto de aspirante, sabe? Mais garotos não poderiam estar auxiliando. Mas sempre que tem um grande ano do Atlético, tem esse toque dos garotos. E o Vitinho foi embora, se despediu, mas é o artilheiro do time ainda na temporada, é o artilheiro do time na campanha. O Babi teve sua importância, que é um garoto jovem. O Bissoli chega tendo sua importância, sabe? Você pode pegar o Abner, você pode pegar o próprio Marcinho, que acho que ainda é um jogador jovem. Tá chegando o Fasson aí, o Lom Patrick começando a receber mais oportunidade. O Atlético tem essa situação. Assim, da mesma maneira que tem a camisa 39 na história, tem a camisa 39 guardada, tem essa situação de utilizar os jovens. Que essas comissões técnicas não abandonem isso, sabe? E também, cara, é mostrar que o jogador, ele evolui, cara. O jogador não é uma linha reta. Às vezes os jogadores crescem, às vezes os jogadores decaem. Não tem que ter uma análise fixa, sabe? Muita gente vai falar, ah, mas você defendia tal jogador, você criticava tal jogador. Cara, não é questão de defender ou elogiar, não tô aqui pra ser advogado de ninguém. Nem sei nada de direito. Eu tô aqui pra constatar o crescimento, ou a queda, ou a melhora, ou a piora. E o Christian vem melhorando muito, vem evoluindo muito. Acho que tem um dedo grande dessa comissão técnica, acho que tem um dedo grande do Antônio. Nesse processo de melhora, nesse processo de evolução, de ser um cara mais pronto pra esse tipo de jogo. É o que eu falo, cara. O Teranjo não tava num bom dia, o Christian resolveu. Esse meio campo cada vez tem um carimbo ali do Christian. Como o jogador mais importante, a gente já vem falando isso há algumas semanas. Como o Christian é um jogador assim que se sobressai, como o Christian é muito talentoso. Eu acho que vai ser um jogador ainda difícil de pegar hype, sabe? Porque existem vários bons jogadores na posição do futebol brasileiro. Mas a gente tá presenciando aí o nascimento de outro grande jogador. A partida dele contra o LDU é uma pequena evidência de tudo que ele vem fazendo, sabe? Quem acompanha o canal sabe. Ele vem crescendo muito. O time tem uma diferença muito grande com o Christian em campo, sem o Christian em campo. E acho que depois desse jogo vai ficar mais evidente ainda. E acho que depois desse jogo vai ficar mais evidente.